Olá, tudo bem? Tony Ventura com você aqui de novo, especialista em tecnologia. Por que eu falo que sou especialista em tecnologia primeiro? Porque eu já testei mais de 6 mil gadgets, ferramentas, plataformas, testei de tudo, conheço muita coisa de tecnologia e agora minha missão é passar pra vocês aqui o melhor da tecnologia. Tem muita coisa ruim no mercado, eu quero passar o melhor dos gadgets e tecnologias e ferramentas web pra você que tá aí me assistindo. Hoje eu vou falar sobre isso aqui, playimpossible.com, mas antes de começar a falar, se inscreve no meu canal se você não se inscreveu ainda, clica no sininho, pode clicar agora, eu espero. Clica no sininho pra receber todos os vídeos do meu canal sempre, tem dois por semana pelo menos, com tecnologias surpreendentes e diferentes aí. Isso aqui é uma bola que tem vários sensores dentro dela e ela consegue saber, por exemplo, qual a altura que eu joguei a bola agora, qual é a força que eu peguei a bola agora com a minha mão. Consegue saber um monte de coisa. Então ele tem um aplicativo que você pode criar desafios ou brincar com isso aqui com outras pessoas também. Então lá no aplicativo eu falo assim, no Mission Impossible, joga a bola 3 metros de altura, então você tem que acertar 3 metros de altura, e ele sabe quantos metros a bola subiu. Pega a bola com meio joule, não sei a coordenada, de força. Mas você pega, você tem que pegar com a força que eles falaram pra pegar. Beleza? Jogue a bola, fique mexendo na bola rapidamente por 5 segundos pra ver quantos pontos você faz. Aí você vai fazendo ponto com vários desafios que o aplicativo passa pra você, e você vai desbloqueando outros desafios e outros jogos. É muito bacana, não só pra você jogar em dupla ou trio, mas também pra jogar sozinho. É muito legal isso aqui e te dá uma, como se diz, e te dá uma noção melhor das coisas, do que é 5 metros, do que é 2 metros, do que é a força X ou Y. Te dá uma noção de física, bacana também, e diverte você. Então é a tecnologia ajudando as pessoas a aprenderem física, brincando com a tecnologia, com gadgets. Pra você ligar, também é uma inovação bem bacana. Eles dão essa canetinha aqui, tem duas pontinhas de metais nessa caneta, e você coloca na bola. Ele, em 60 segundos, carrega a bateria da bola e liga a bola pra você. É só encostar aqui. Esse vermelho, tá vendo? Encostou aqui no vermelho. E pronto. Playimpossible.com Dá uma olhadinha lá no site. Eu comprei na Apple Store, custou 150 dólares. Tem uma curiosidade também, que eu comprei, cheguei aqui, a bolinha não funcionou aqui no Brasil, comprei lá nos Estados Unidos. Aí eu tentando colocar isso aqui. Então eu levei a bola depois de seis meses, de volta na Apple Store. Eu falei, olha, eu comprei, levei pro Brasil, a bola não funcionou. E é por isso que eu gosto da Apple. Depois de seis meses, sem nota fiscal, sem nada, a Apple falou, tá bom, vou trocar. Entreguei a bola, sem caixa, sem nada, e eles me deram uma bola nova. E essa aqui funciona perfeitamente. A Apple é muito bacana, né? Mas eu posso, parece que você pode comprar na internet isso aqui também. É só entrar no playimpossible.com e dar uma olhada. Vale a pena, é uma brincadeira diferente, é um desafio diferente, é uma forma de aprendizado diferente. E é uma inovação, pra você abrir sua cabeça com novas ideias. Playimpossible.com, vale a pena, eu gosto muito, me divirto muito com isso aqui. Dá uma olhada, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se inscreva no meu canal. Vai lá, clica ali em cima, inscrever no canal, clica no sininho pra você receber todos os vídeos com várias tecnologias diferentes e muito bacanas, inovadoras aí no mundo. Dois vídeos por semana, pelo menos. Não só de gadget, que eu falo como esse, mas eu falo também de aplicativos, ferramentas web, websites, que pouquíssimas pessoas conhecem, pra melhorar nossas vidas. E curta o vídeo, se você gostou. Gostou? Então vá lá em cima, curte, dá joinha, comenta aqui, que eu vou responder todos os comentários que você colocar no YouTube. Um abraço pra você, até o próximo vídeo. Valeu!